Esse lip balm me promete mudar a cor de acordo com o pH de cada pessoa. Será? Bora testar! Esse aqui é o Genipah, um hidratante labial regenerador e promete revitalizar os lábios em dois dias. Ó, ele é amarelinho. Vou aplicar só de um lado pra gente ver a mágica. Já tá mudando! Olha, olha! Eu tô passada! Vocês conseguem ver? Ficou uma cor tão linda! E isso acontece, gente, porque cada pessoa tem uma característica única. Quanto mais alcalinos tiverem os lábios, mais cor vai revelar. E quanto mais ácido, a cor vai ser mais suave, sabe? E a sensação é de uma hidratação muito confortante. Nossa, eu amei! E junto dele tem mais dois lançamentos da L'Occitane Brasil. Romain repara os lábios, é anti-envelhecimento, além de ter essa cor maravilhosa. E o acerola, que também faz uma hidratação intensa. E o cheirinho, nossa, é muito bom. A partir de hoje, meus lábios nunca mais vão ficar igual o deserto do Saara. Ah! Ah!